Música Boa noite amigo, amigos, boa noite amigas Estamos iniciando a nossa atividade desta sexta-feira Dia 14 de janeiro de 2022 Sexta-feira, torre da Naum, calor em todo o Rio Grande do Sul Dizem né, Jurandir Soares, que nós estamos no calor senegalesco Aí na própria Guaíba, hoje eu vi uns especialistas falarem que no Senegal não tem um calor como esse Mas esse era o termo que se usava nos antigamente Antigamente, eu não sabia exatamente como era Então, senegalesco, não, está pior que Senegal, segundo um camarada que foi lá, enfim, lá do Senegal E lá não faz tanto calor assim, de qualquer maneira, muito quente a temperatura essa sexta-feira em todo o estado Neste momento, para vocês terem uma ideia, neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, no bairro Floresta Trinta e quatro graus centígrados Dezoito horas e cinquenta e oito minutos Estamos com a nossa atividade aí há vinte e nove anos No ar de a vinte e nove agora completará vinte e nove anos E o atividade marchando para três décadas de sucesso, né Um programa consolidado E nesse formato é o mais longevo da televisão do Rio Grande do Sul E aquele que tem uma característica de opinião independente, né Sabemos aí que o jornalismo hoje está sofrendo muito com a questão da contaminação ideológica Que, de certa maneira, frustra aquele jornalismo que a gente aprendeu na faculdade quando se fez E ao longo da carreira, né O Jorandir, que é meu colega jornalista E hoje esses valores foram invertidos Mas, de qualquer maneira, aqui o atividade preza exatamente por isso Pela independência de opinião Bom, nesta sexta-feira Eu quero lembrar para vocês, em primeiro lugar, que o atividade é um oferecimento do Banrisul Do supermercado Zafari e da Corsã Estão aqui conosco hoje três gigantes e um pigmel que vos fala Jorandir Soares, obrigado pela tua presença Aqui tem outro pigmel Obrigado pela tua presença, Jorandir Muito bom estar aqui com vocês Mas com a bancada qualificada, como essa de hoje Olha, Jorandir, você está aí Gigante, Jorandir Obrigado, Jorandir Obrigado, Jorandir, pela tua presença também E o Valdir Bianchesi Muito obrigado, hein Cara, uma sexta-feira com essa turma aqui É sexta-feira de luxo Bastou aparecer no vídeo, aí já começam os... As faias As faias As nossas faias As faias As faias Nossa, as faias Que gravata Que camisa Brincadeira Parabéns Obrigado Porque o Ibope Ah, é? Bom saber E já aumenta o chefe Aumento de trabalho Em pouca tempo Vem uma vez por semana aqui Quando eu venho Aliás, eu quero cumprimentar o pessoal aqui Porque, na verdade Essa sexta-feira Com a perspectiva que já vinha Desde a semana passada De um calor intenso Nessa No meio de semana de quarta pra cá E até domingo Parece que chove amanhã e domingo também A temperatura só vai melhorar na semana que vem E o pessoal está aqui, né Trabalhando Quando hoje milhares de Gaúchos Porto-Alegrenses Quer dizer, o pessoal do interior do estado Está rumando Para o litoral E, Jurandir Tu tens A Friway Parece que já está Com um volume de automóveis Record, né? Não Não, o Porto-Alegras está interessante Está uma beleza agora Porto-Alegras no verão Tu transita Com a maior tranquilidade Agora, por exemplo Quando eu saí de casa Fui Antes de vir aqui Levar uma sobrinha na rodoviária É toda Parte do trânsito Tranquila Quando chegou nas imediações da rodoviária É a tranqueira total Primeiro lugar O pessoal que vai para a rodoviária mesmo Para pegar o ônibus Para ir para o litoral E o pessoal que está entrando Na Castelo Branco ali Para seguir para o litoral também Movimento intensíssimo, né? É, na verdade Tem a justificativa Afinal de contas, né? O calor aí sempre foi essa O fator primordial Que faz as pessoas irem para o litoral E agora, né? Uma previsão que já foi feita há dias atrás A pessoa já se planejou, né? Então, realmente, é um recorde Segundo as estimativas oficiais aí Do departamento que tratam disso E bota calor nisso aqui hoje, né? É verdade Hoje foi Sol quentíssimo, né? Quem pôde? Eu, por exemplo, fiquei a maior parte do tempo em casa Trabalhando, lendo e tal Mas quem pôde? Agora eu fico pensando, né? Jurandir Valdir e Joacir Esse pessoal de rua Que trabalha na rua Fazendo buraco Pô, deve ser Esse cara tem que ter uma boa Como é que chama? Tem um valor adicional de trabalho, né? Insalubridade Insalubridade, né? Porque eu vejo pagar a insalubridade Para o cara que está dentro de um ar-condicionado Tem empresas que são E isso é muito da justiça do trabalho brasileira, né? Condenar empresas Que dão todas as condições para o seu trabalhador Imagina esse camarada Esse merece ter uma insalubridade Bem robusta, né? Nesse calor Que está botando asfalto na rua e tal Ah, Deus do livro Bom, Jurandir Já que está com a palavra Queria te solicitar Para os nossos espectadores Claro, a tua opinião sobre o Grêmio O Grêmio se reapresentou E tal E parece que o Douglas Costa vai ficar E tem seis ou sete jogadores Já foram incorporados ao plantel A expectativa tua hoje? Olha, a expectativa é de que Se rearticule E consiga fazer uma boa campanha Nessa Série B E obter uma classificação Por antecedência Porque não quero estar sofrendo Na Série B aí Está perdendo jogos Como se perdeu Neste ano que passou No campeonato da Série A Uma outra batalha dos aflitos Não está na nossa Não, não, não está Outra batalha dos aflitos Eu não aguento Não suporto A questão do Douglas Costa Ele está demonstrando que quer ficar Quer ficar se desculpou com a torcida E tal Agora evidentemente que precisa haver um acerto Na questão financeira Porque ele ganha horrores E precisa ele concordar em baixar E de repente espichar Isso aí lá para frente Ele pode fazer um esquema De repente até 60 anos de idade Ele vai estar recebendo dinheiro do Grêmio Tamanho é o valor que pago por ele por mês Um milhão e meio Se for espichar Olha, vamos te pagar 500 só Só 500 Só 500 mil Só 500 Então Mas se ele ficar vai ser boa Porque é um grande jogador Não teve neste campeonato que passou Um desempenho à altura do que ele pode E eu entendo que é um reforço muito bom Para essa disputa da Série B Acho que é um jogador importante para o Grêmio E o homem do Criciúma aí O que você acha? Não, eu te interrompi Não, não, não O resto Tem aí essas contratações que foram feitas Nicolas, Bruno Alves e tal Que não repercute muito É, tem que confirmar E aí, José? Eu diria o seguinte Que eu estou entre a cruz e a espada Porque eu sou Criciúma Que é o time que estava na C E veio para B E sou o Grêmio Que estava na A E voltou para B Então, quer dizer Vou ter oportunidade E ver os meus dois times Jogar entre si Um aqui em Porto Alegre E outro lá em Criciúma Inclusive, eu falei com o padre de Torres Padre Leonir Alves Que é gremista Eu digo, olha No dia do jogo Criciúma Eu vou pegar o senhor aqui E nós vamos ao Criciúma Para assistir o jogo Então, a gente Fica, como eu disse Entre a cruz e a espada Mas uma coisa característica Em todos os componentes Aqui da mesa Que eu, como nasci em Criciúma É a cidade que eu amo Então, quando eu vejo jogar Grêmio e Criciúma Eu sou o Criciúma Por quê? Porque o Criciúma é o time menor De menor expressão Entendeu? Então, uma vez Um amigo me disse Olha, a mesma coisa Quando tu vê o Grêmio jogando Contra o Criciúma É o pai vendo um filho Uma briga de dois filhos Assim, uma luta Um grande e um pequeno Tu tá louco Um pequeno De uma rasteira No grande É isso que eu estou pensando Mas vamos lá Uma coisa agora Falando sério Para mim O Grêmio volta Imediatamente Para a Série A O ano que vem É, e se não voltar Pode ficar como o Cruzeiro Porque perde cada vez mais Perde o ânimo todo Perde dinheiro Mais dinheiro Então o Cruzeiro está Pelo terceiro ano O Cruzeiro vai fazer Vai disputar Vai disputar Então é muito complicado E o nosso Colorado Está feliz com a direção do Inter Como sempre? Muito feliz Porque aquilo ali Virou uma comédia Internacional A gestão De comédia É mais um Um capítulo aí Do Geralmente tem o capítulo Da série Os Trapalhões Lá Internacional consegue Fazer coisas Que são imagináveis No mundo da gestão Do futebol Eu nunca vi Nada parecido com isso Temo pelo Já disse várias vezes aqui Essa gestão Fica mais de dois anos Vem de uma gestão Que para mim foi terrível Foi a gestão Que mais gastou Na história do Internacional Foi a gestão Marcelo Medeiros Essa gestão É uma continuidade A gestão Marcelo Medeiros Mais gastou Ficou quatro anos Não ganhando o título Eu não fiz essa pesquisa Mas eu acredito Que desde o início Da história do Internacional Nunca ficou quatro anos Sem ganhar Nenhum título Nada Nenhuma taça Marcelo Medeiros Nada E agora O primeiro ano Dessa nova gestão Agora mudou O estatuto São três anos Sem reeleição Mas eram dois anos Com possibilidade de reeleição Já foi o primeiro ano Graças a Deus Quase fomos para B Ficamos perto Sim O divisor de Jagos Foi o Grenal O Grenal foi o divisor Então Tem que aguentar Mais dois anos Esse negócio Essa turma Muito incompetente O episódio Do Nicão É um absurdo O episódio Do jogador Nicão É um absurdo Dado como Estava em Porto Alegre Negociando Esse apresentado Daqui a pouco Tem que ver Mas não foi ele Que deu uma aplicada Ele O empresário Sabe que esses empresários Não são fáceis Saudades daquela época Que tinham dirigentes Que conseguiam Resolver Essas questões Externas Perfeito Porque Cada dificuldade Que surgir Vai perder negócio E o Internacional Pasme Quem parece Que está na Série B É o Internacional Pegou o Lisiero Que é mais um volante O Internacional Adora volantes Lá de São Paulo Meio que Naquele esquema Lá com o Patrick A ida do Patrick Com São Paulo E o D'Alessandro São as duas contratações Com 41 anos São os dois expoentes Estão lá cheio De dificuldades E aí faz Para mim Aquilo que é Uma demonstração Do desconhecimento Da incompetência Do desserviço Ao clube Pega Moisés Odiado pela torcida Não é odiado Porque as pessoas Não gostam dele Como pessoa Porque ele é Mediando Para menos E faz Comprar ele Do Bahia E faz Um contrato De quatro anos Aí Ele disse assim Deu né Larguei Larguei Então vai ser Internacional Não sei o que dizer E agora tem uma coisa No campeonato gaúcho Como o Grêmio está Na segunda divisão Internacional tem Uma responsabilidade Ainda maior Quer dizer Ele não pode perder Num Grenal Para o Grêmio Na segunda divisão Não mas Pelo amor de Deus Quer dizer Em tese O Grêmio na segunda divisão Um time que Aí é tese Mas em tese Eu acho que o Internacional Não tem uma obrigação Mas aí é Grenal É Grenal Fica feio perder Para um time da segunda divisão O Grêmio vai entrar Segunda A segunda divisão A sequência De gestões Incompetentes Internacional Fez com que O seguinte Historicamente É a história da gangorra As gestões internacionais Conseguiram acabar E quebraram a gangorra O Grêmio está mal O Internacional está mal Também Porque sempre havia Uma oscilação Quando estava E só para finalizar Esse aspecto Estamos aguardando Ainda As informações Em relação Ao pleito Eleitoral Contestado Sim O judiciário Então realmente Em algum momento Vai sair isso Vão ter que abrir A caixa preta Vamos ver o que vai acontecer O Internacional Só salvou Ele Esse ano A queda do Grêmio É só que salvou O Internacional Foi a queda do Grêmio Sim Sim Não Jurandir Acho que eu estou Alongando demais O Internacional Perdeu o Galchão O Internacional A Copa do Brasil Tomou 3 No Beira Rio Para o Vitória Que foi rebaixado Para a Série C O Internacional Foi desclassificado Na Libertadores Para o pior time Das oitavas de final Que era o Olimpa Do Paraguai No Brasileiro Se tem mais 3, 4 rodadas Para o Impa Para ver se cai o Grêmio Ou o Inter Esse é o Internacional O dia da Grenal Na Segundora também Talvez dê Imagina o Grenal Na Segundora Sil Se tu me permite Inicialmente Eu queria fazer O agradecimento Para o meu irmão Valdir Que hoje Me obsequiou Com o vinho De Mendoza Na Argentina No nosso reencontro Isso é Realmente É o irmão É o cavaleiro E eu vi Nessa pandemia Essa pandemia Deixou um legado Impressionante Eu estava pensando Esse dia Dois legados Pode-se dizer A primeira coisa Que o legado Que essa pandemia Nos deixou A saúde E a vida Em primeiro lugar E outro legado Que deixou Essa pandemia É A amizade Que coisa linda A amizade A gente Ter um amigo É muito importante Inclusive Vocês receberam Milhares de mensagens Só se falava No amigo No amigo Inclusive Por exemplo Conjuntos mexicanos Idolatrando O amigo Que saudade Do amigo Então Para mim Essa pandemia Que teve Essa característica Funesta Matando tantas pessoas Deixou esse legado Da vida A saúde E amizade A propósito Então de amigo Quero te perguntar O seguinte Quando é que o amigo Vai fazer O jantar Para nós tomar Esse vinho Que tu ganha Eu ia fazer Essa pergunta Eu ia fazer Essa pergunta Também A pergunta Que não queria Não queria calar Pode ser Semana que vem Pode ser E só uma garrafa O jurandino Vai estar junto O jurandino É de mim Então tá Vamos falar do Lá no barranquinho Vamos falar do Banrisul Nosso patrocinador Aqui Que a gente possa Estar sempre Ao seu lado Banrisul Nossa parceria Faz a diferença Banco do Estado Do Rio Grande do Sul Que continua Cada vez mais forte Estava aí Dando resultados Para a sociedade E também Para o governo Do estado Que é o seu Maior acionista Banco do Estado Do Rio Grande do Sul Vamos acompanhar Que a gente Sempre possa Ser parceiros Para Dançar Plantar E colher Lutar Porque nada Vem fácil Que a gente Possa ser parceiros Para cair E levantar Se emocionar Com as conquistas Ajudar o outro Transformar Mas Principalmente Estar sempre Ao seu lado Banrisul Nossa parceria Faz a diferença Muito bem Olha aqui Vamos falar um pouquinho Sobre o Armazém do Queijo Empório Gourmet Lá do empresário João Tumeleira Tumeleira Que tá feliz da vida Com o sucesso De mais esse empreendimento Aqui do Armazém do Queijo Em Porto Alegre Padaria Queijaria E mercearia Gourmet Nesta capital Uma ótima oportunidade Para quem aprecia O sabor da Serra Gaúcha Joacir O espório gourmet Lá do Tumeleiro Bom Ele fica agora Ali na Senador Tarso Duta Uma belíssima sede 170 170 No bairro Petrópolis O WhatsApp Lá do Armazém do Queijo Está aí para vocês conferirem É 98020 7107 Também tem o telefone Fixo 33 92 92 92085 Olha aqui Queijos Frios Especiarias Conservas Pães Massas Tudo que não engorda Pizzas Chás Biscoitos Geleias Doces Patês Vinhos 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 Espumantes Salmão Camarão Pato Marreco Cestas Para presentes Pratos prontos Aliás falando em Cestas para presentes Importante muitas pessoas Gostam de mandar uma cesta De presente E aproveita O Armazém do Queijo Faça a ligação Para lá Peça uma cesta de presente E dê esse presente Para a pessoa Para o seu namorado Sua namorada Sua esposa Sua esposa Enfim Seu amigo Sua amiga E é uma boa oportunidade As cestas do Armazém do Queijo Para presentes A pessoa que você gosta E vamos falar Olha que maravilha Essa sede Da Armazém do Queijo Vamos falar um pouquinho Agora sobre o Sucos Petri O Sucos Petri Acompanha uma atividade Desde o seu primeiro dia Desde a sua primeira edição Há 29 anos A sua sede Pede saúde Pede claro O melhor Sucos Petri A bebida de todas as estações Suco de laranja Suco de uva 100% natural Sem adição de água Açúcar e conservantes Realmente Sucos Petri Uma delícia Seja de uva Como está aí para vocês verem Ou então De laranja Que está servido hoje Aqui na nossa mesa Para os nossos Participantes Da bancada de hoje E o supermercado Zafari Supermercado Zafari Onde a vida acontece Quando você se encontra No supermercado Zafari Zafari Economizar É comprar bem Supermercado Zafari Aliás Quando você vai para a praia Agora vai Tem muita gente Fim de semana Outros vão tirando férias Vão para lá Já leve o seu rancho Vai levar produtos de qualidade Vai ser bem atendido No supermercado Zafari E vai evitar aqueles atropelos De última hora Sobretudo na praia Temos informações Aqui que a pão da canoa Por exemplo Está lotada E realmente não tem Nem lugar para estacionar E assim as demais praias Também do Italo Norte Estão nessa situação Então não deixe Não pague este mico Leve o seu rancho Leve os seus provimentos Aqui do supermercado Zafari Você vai levar esse produto De qualidade Então como eu disse E sem atropelo Vai comprar Tranquilo e tal Ser bem atendido E levando esses produtos Com preço Justo e de qualidade Supermercado Zafari Vamos acompanhar O talento da família Silveira Sempre foi produzir As melhores maçãs da região As mesmas que o Fernandinho Escolhe com carinho Quando vai no Zafari É que De uns meses pra cá A família descobriu Que a mamãe tinha outros talentos Fazer a melhor torta de maçã Do mundo A vida acontece Quando você se encontra Zafari Economizar e comprar bem Muito bem Olha aqui São 19 horas e 18 minutos A temperatura permanece Aqui 34 graus centígrados Aqui no bairro Floresta Em Porto Alegre Bom Nós já falamos sobre isso Nessa semana Mas claro que isso Da repercussão Ainda continua repercutindo E vai continuar repercutindo O que é O processo inflacionário No país O Brasil teve 10,06% de inflação Segundo o IPCA do IBGE Que é a inflação oficial E é a quarta maior inflação De vários países Mais de 40 países Mas de qualquer maneira Era algo previsível A última vez que nós tivemos Um índice superior a esse Foi no governo Dilma Em 2015 10,67% Lá não havia A Covid Lá não havia pandemia Então Tem gente que está dizendo Que é uma barbaridade A inflação Poxa Queria esperar o que? Fecha tudo Fecha tudo Ninguém vai trabalhar e tal E depois a gente resolve a economia Está dando o que está dando aí Quer dizer A conta veio A conta chegou, Valdir De fato Agora sim Foi acima da expectativa Eu acho que Quando se programou Se imaginava em torno de 5% A meta era um pouco menos de 4% 3,70% Mas aqui tem a banda Tem umas variáveis Para cima e para baixo Para baixo Exatamente Foi assim Mas é uma inflação mundial Então o mundo está sendo impactado Por esse processo inflacionário Justamente pelo que tu dissesse No mundo todo Houve a questão dos lockdowns Então hoje tu tens Por exemplo A indústria com dificuldades De fornecimento de matéria-prima Isso continua Agora essa semana Uma semana boa para a economia brasileira Alguns dados importantes Saiu ontem o dado Do crescimento do setor de serviços Em novembro 2,4% Positivo É que corresponde a mais de 60% do PIB Porque o maior empregador Hotéis Restaurantes Empresas de tecnologia Sistema financeiro Pega uma cidade como Porto Alegre Hoje é basicamente sustentada Para o setor de serviços Então esse é um dado Extremamente importante Mostra que a economia Começa a reagir Apesar de todos os pesares Veio uma notícia Bastante boa também Nos Estados Unidos Que lá Essa inflação Originária Do fornecimento De matérias-primas Para a produção Ela está reduzindo Então O FED Passou a ideia De que talvez pudesse Aumentar a taxa de juros Americana O que seria ruim Para países emergentes Como é o caso do Brasil Porque O capital especulativo Bó parte dele Iria para os Estados Unidos Onde é muito mais seguro Isso não deve acontecer Hoje nós tivemos O dólar Próximo Fechando A R$ 5,50 Que é bom Nós tivemos A Bolsa Se recuperando Então assim Há sinais Bem positivos Da economia Que podem Indicar Inclusive Um PIB maior Do que está sendo previsto Me parece que 0,4% Foi a previsão 0,3% agora Baixou um pouquinho Do IBGE Que para um país Como o Brasil Não sustenta Então Pô Se a gente Bom Mas aí tem variáveis Se essa pandemia Essa nova onda For uma onda leve Se mantiver A questão Digamos assim Reduzir essa inflação Pelos fornecedores Há um movimento Vai ter um 2022 Menos complicado Do ponto de vista Da economia Do que a gente Imaginou ali No início de dezembro O detalhe Da inflação Silvia É um fenômeno mundial O Valdir disse bem E se nós pegarmos É que nossa vizinha argentina 50,9% Fechou Então Bons A indústria O sexto Crescimento Consecutivo Foi da ordem De 5,6% Trimestral Então Tem alguns fatores Que demonstram Essa questão do dólar Segurando Isso aí é importantíssimo Porque o dólar É um dos fatores De puxar a inflação Claro Na medida em que O dólar sobe Os troços tudo Sobe aqui E a inflação sobe Então É um cenário Ainda Muito Indefinido Mas que A gente vislumbra Um encaminhamento Para coisas melhores Parece que assim Que o pior já passou E aí, Jorge Qual é a tua impressão? E por escutar Os dois Queridos irmãos aí Falando sobre a economia Eu como médico Gostaria de trazer aqui Uma pitada De Problema de saúde pública Essa Pandemia Que nos assola Eu queria dizer O seguinte Que eu tenho A impressão Que Por exemplo Quando surgiu Essa Omicron Lá na África do Sul Ela foi um pouco Meio Vilipediada Um pouco Deixada de lado Não Ela só Contagia Ela só se Dissemina Mas ela não tem Um valor Assim No sentido De Óbito De morte E não é bem assim Não é bem assim E se descuidar um pouco Com esse Réveillon E agora Pensando Em carnaval Graças a Deus Que eu Estou sentindo Que o pessoal Está chegando A conclusão Que esse carnaval Não deve ser realizado Mas então Eu penso Também O seguinte Que A gente Não pode Esquecer Que A vacina É algo Fundamental E o protocolo As pessoas Relaxaram um pouco O protocolo O problema De máscara Essa distância Regulamentar E essa Higienização Das mãos Com Álcool E gel E foi um pouco Relaxado Nesse sentido Então Eu queria dizer O seguinte Que a coisa Não é bem assim É em função Disso Que eu queria dizer O seguinte Nós devemos Nos aperceber Por exemplo O valor fundamental Da vacina Eu sei que eu estou Falando com gente Inteligente Gente que realmente Que se preocupa Com esse problema E que sabe o seguinte Vocês não se lembram Por exemplo Da varíola Que gênera Aquele grande Aquele grande Imunologista Lá do Reino Unido Entrou com a vacina E acabou Com aquele problema Da varíola Posteriormente Vocês também Não se lembram Da poliomielite Que através Da vacina E saiba É que Erradicou aquele mal Eu não entendo Hoje em dia Colocar política Dentro Da medicina Da ciência E por exemplo Ainda ontem Na sala Um amigo meu Vem Disse assim Casa grande Eu estou com meu netinho De oito anos Vacina ou não vacina Eu digo Olha fulano Vacina o teu neto Porque a vacina Não mata ninguém O que mata É o vírus Então Nesse sentido É que eu fico triste Ver que as pessoas Quer dizer Não estão acreditando Na ciência Na medicina E procurando Levar para o lado Da política Vamos agir Com seriedade E nós aqui Tivemos dentro Do nosso país Grandes Imunologistas Nós tivemos Oswaldo Cruz Vital Brasil Nós tivemos Homens de grande Repercussão Homens que Salvaram o nosso país Não diria De pandemia Mas uma grande Endemia na época Então Eu quero dizer Para vocês Vacile as suas crianças Que é a melhor coisa Que vocês vão fazer Isso A minha mensagem Hoje aqui Aliás Essa questão Martin Seligman Que foi o criador Da psicologia positiva Num dos aspectos De um dos seus livros Ele dizia o seguinte Que Muitas das coisas Que o ser humano Recebe Que ele sofre É porque ele tem Uma mente muito fraca Muito frágil Que ele precisa Ter um poder mental Para enfrentar Muitas coisas Como por exemplo Pandemias Como doenças E tal Ele até citava Um exemplo Dizendo que Às vezes Tu dá um remédio Para uma pessoa E uma água Para outra E aquela Que está tomando água Se ela for informada Que o remédio É o mesmo Que aquele Que está tomando O remédio verdadeiro Aquilo ali Vai funcionar também Porque É o poder da mente É o condicionamento Psicológico Nós tivemos Muitos problemas E tenho acompanhado Você na Guaíba Também Passa Muitos médicos Por lá também Falando isso Que hoje Houve Um pânico Demais Um terrorismo Demais Sobre a mente Das pessoas Que acabaram Sendo fragilizadas E escravizadas Mentalmente E isso Na psicologia positiva De Martin Seligman É muito bem explicado As pessoas Tem que saber Se fortalecer Mentalmente E não ter medo De enfrentar Se o homem Sempre desse Se curvasse Ao medo Ele jamais teria Saído da caverna Então estaríamos Num processo Cavernoso Para o homem Ainda Então não precisamos Enfrentar essas coisas Concordo contigo Só que eu acho Que a ciência Por exemplo Ela não é uma verdade Absoluta A ciência Era um dogma Como a fé A ciência é discutida Tanto é verdade Que as vacinas Elas vão sendo Aperfeiçoadas Por quê? Porque lá no começo Ela não era totalmente 100% Como nenhuma vacina É 100% Agora claro Que nós temos Que ter critérios Para fazer Para adotar Essas medidas Que estão sendo Recomendadas Jura Ander Essa questão Da ciência Ela tem que ser Os cientistas Meus dizem Que tem que estar Sempre contestando É a verdade É dúvida A ciência é dúvida Sempre é dúvida Você tem que estar Contestando E aprimorando Aí a questão Da vacina Por exemplo Começamos com a Coronavac Que hoje é apontada Como a mais fraca De todas elas Felizmente nós estamos Recebendo agora A terceira dose Que é da Pfizer Que é considerada Uma das mais eficientes Dentre essas Que surgiram aí Então De qualquer maneira Os cientistas Têm que contestar A ciência Agora O cidadão comum A gente tem que fazer Isso que aquele cidadão Fez com o Joacir Perguntar Para o médico Nós leigos Temos que nos basear Nos cientistas Os cientistas Vão contestar Mas eles têm Uma informação Pelo menos Do momento E essa informação Que passa Como o Joacir passou E eu concordo Plenamente O negócio é vacinar Mas isso que falou Agora Eu estava me lembrando E depois falou Também aqui Meu irmão Silvio Eu queria dizer O seguinte Que é para Por exemplo Para colocar Por terra Esse problema De remédio Que toma com fé Ou sem fé Então que existe O placebo E o remédio Verdadeiro Eu vou dar um exemplo Para vocês Lança Por exemplo Uma vacina AstraZeneca Por exemplo E o placebo O placebo É uma vacina Com água Mas o cliente O paciente Não sabe Então Faz Água Num E a vacina Verdadeira No outro E depois Vão colher O resultado E vão ver Que realmente Aqueles que fizeram Água Morreram E o outro não Então em função Disso Que é para ver Que a ciência Realmente Ainda É que manda Mas como vocês disseram A gente tem que sempre Estar Sempre com o pé Atrás E sempre Desconfiando Mas a vacina Realmente E a medicina Ela ainda É primordial E pode salvar Muitas vidas Por isso Vocês veem Por exemplo Na África Que os nossos Irmãos pobres Lá não chegaram Não chegou Não chegou Vacina Que os países Ricos Podiam Ajudar Aqueles irmãos Pobres Lá não Mandaram Vacina Está aparecendo Ômicron Essas outras Cepas Em função Disso Então Isso Eu queria Trazer aqui Minha contribuição Nesse setor Vamos ficar um pouco Na área médica Aqui Falar sobre o Conselho Regional De Medicina Do estado Do Rio Grande do Sul Não tem dúvida De que a pandemia Mudou A rotina De toda A rede De saúde Sabendo dessa Realidade Como ninguém O Conselho Regional De Medicina Tem investido Cada vez mais Em ferramentas E tecnologias Para agilizar O trabalho Do médico E facilitar A vida Dos pacientes Só que Essas inovações Atendem Atendem A um objetivo Maior A digitalização De inúmeros Serviços Ajuda o Cremers A cumprir Um papel Que só ele Tem na sociedade Que é o de Proteger A ética Da medicina Acesse o site E o aplicativo E conheça Tudo o que o Cremers Oferece Para os médicos E para os pacientes Conselho Regional De Medicina Em ação Pela Saúde Ficando ainda Na área da saúde O CCG Vai esperar O carnaval Chegar Para ter seu plano De saúde Não, não faça isso Que tal conhecer O Pop Humaniza Do CCG E passar o verão Mais tranquilo Com ele Você e sua família Tenham a certeza De que serão Bem atendidos Se qualquer imprevisto Vier a acontecer O Pop Humaniza É um plano hospitalar Eficiente E que cabe No seu bolso Dá acesso A mais de 20 clínicas Próprias do CCG Em Porto Alegre E na região metropolitana Além do novo E moderno hospital Humaniza Ali na Ramir Marcelos Quase esquina Cristóvão Colombo Saiba mais No site CCG Saúde .com.br Ou fale com o seu Corretor E agora vamos iniciar Jurandir Joacir O nosso Tour Gastronômico É um terrorismo Culinário Aqui Bárbara Já falei Que nós temos Um terrorismo Sanitário Aí por fora E aqui agora É um terrorismo Culinário E vamos As promoções Lá do Barranquinho Lembrando Que o Barranco Está há 52 anos No coração Dos gaúchos O melhor Shopping O melhor churrasco O ponto de encontro Da capital gaúcha Eu não sei se André Nós temos uma foto Para mostrar Daí Foto do pessoal Lá do Barranco O Léo O Elson Furini O Léo Piscini O pessoal que comanda Barranco Barranquinho E aí a turma Do Barranquinho Que tem promoções Nesta semana Estão de volta As promoções Do Barranquinho Olha aqui Hoje é sexta-feira Então aqui Assado em tiras 65 gramas 25 pilas 650 gramas 650 gramas É 650 Obrigado Jônia 65 gramas 650 gramas 25 pilas Só 25 pilas É muita barbá É pouco pila Para muita carne Ah 650 50 gramas E olha aqui Sanduíche aberto Acompanha dois sopes Não é o teu cachorro Não Dois sopes Se o teu cachorro é sope 70 pilas E pizza grande Acompanha dois sopes Também por 70 pilas Quer dizer Pô Uma promoção Que vai continuar É importante lembrar No sábado E no domingo Sábado Entrecô 350 gramas 25 pilas Sanduíche aberto Que acompanha dois sopes E também pizza grande Acompanha dois sopes Ambos a 70 pilas Também E no domingo Encerrando aí a semana Entrecô Realmente um assado Peixe 350 gramas de carne pura Aquilo é muita coisa Muita carne É muita carne Isso é pra nós Mas tem os componentes Aqui na bancada Que tu sabe como é que é Tem os aqui que é pouco Olha 200 gramas ali Já é difícil de traçar Bom, eu estou com o trânsito Isso aqui Quer dizer que aquela Era do 500 Não é que era do 500 Não é que não seja certo Para não faltar Para não faltar É para sobrar Para sobrar O carreteiro da noite Vou lá no barraquinho Para aproveitar essa promoção Aliás, minha filha Aliás, minha filha Letícia Já está indo lá para o barranco De repente vai se encontrar por lá Bom, Jurandir Alguma novidade na tua área? A novidade na área É aquela que está há horas aí Aquela tensão lá na Ucrânia Na infusão da Ucrânia Eles fizeram Três reuniões esta semana Fizeram uma reunião em Genebra Outra em Bruxelas E ontem fizeram uma em Viena E não chegaram a um consenso O que que está acontecendo lá? Essa questão da Ucrânia Ela remete ao fim da Guerra Fria Até a Guerra Fria O que que nós tínhamos? Tínhamos a divisão Entre o leste Comunista União Soviética Dominada por Moscou E do outro lado O Ocidente Capitalista Dominado pelos Estados Unidos Cada um tinha A sua área de influência E a União Soviética Traçava lá Aquela Famosa cortina de ferro Onde todos os países Do leste europeu Eram dominados por Moscou Quando ruiu a União Soviética Lá em 91 Muitos daqueles países Passaram Para o lado Ocidente Foi a Hungria Foi a Polônia Foi a República Tcheca Foi a Eslovênia E por aí afora Passaram a fazer parte Da União Europeia Ou da OTAN Que OTAN É a Força Militar Do Ocidente E cada vez mais Aqueles países Foram aderindo Até o Putin O Putin assumiu Na Rússia E À medida que ele Foi ganhando poder Ele resolveu Dar um passo Dizendo Chega Chega Não vai ter mais Países aqui Que eram Na União Soviética Que vão passar Que vão passar Para o lado Do Ocidente E quem estava Nessa oportunidade Pronto para passar Era a Ucrânia A Ucrânia estava Pronta para passar Para fazer parte Da União Europeia Da OTAN Que é a Força Militar Que ficaria ali Pertinho A Ucrânia Era o segundo país Em importância Na época Da União Soviética E aí o Putin Não, parou Não vem mais E inclusive Tomou da Ucrânia De volta A Crimeia Que era uma província Que a Rússia Tinha dado Para a Crimeia Passou a fomentar Movimentos separatistas Dentro da Ucrânia E outras ações Mais No sentido De dissuadir A Ucrânia A passar Para a influência Do Ocidente O que está estabelecido hoje A Rússia Quer que O Ocidente Faça uma declaração Dizendo que Não vai mais Influir Nos países Do leste Para passar Para a sua Área de influência O Ocidente Diz que Não faz Essa declaração Porque os países São autônomos E eles Decidem o que quiser Então Esta é Este é o impasse Que está estabelecido hoje O perigo De a Rússia Invadir A Ucrânia E aí vai se ver Qual vai ser a reação Do Ocidente O presidente Biden Diz que Será uma reação Sem precedentes Não se sabe O que é o sem precedentes Pode É muito relativo Mas de qualquer maneira Essa é a situação Essa situação O impasse Está estabelecido Três importantes Negociações Esta semana E sem uma solução Há outros conflitos Internacionais No mundo inteiro Semelhante a esse E o Jornal Nesse momento Semelhante a esse Não Teve um conflito Agora Que passou a ser Dominado No Caçaquistão Que era outro país Que fazia parte Da União Soviética Também Esse ainda continua Com um regime de força Ali meio No estilo Do Putin E houve Um aumento Substancial Dos preços Do gás E do petróleo Gasolina E gás Dentro do país Como aconteceu Na maior parte do mundo O Valdir citou ainda Os países produtores Diminuíram a produção Para aumentar o preço E consequentemente Todos os demais países O preço aumentou Então Essas manifestações Contra um governo Autoritário E tal Resultaram em 164 mortos E a Rússia Mandou uma força Para lá Para dar um Um sossego Naquele movimento Rebelde Conseguiu Acalmar A situação Voltou A sua Normalidade Entre aspas E consequentemente É um dos países Que este Continua Ainda Sob o tacão De Moscou Porque o próprio regime Sempre foi Um aliado De Moscou Então É o outro Conflito Assim Mais significativo Que nós temos Aqui Na nossa Nesse nosso Cenário internacional Nesse nosso globo Pois é E o Por exemplo Ali a Coréia do Norte A Coréia do Norte É um capítulo A parte Coréia do Norte É aquele Governo Do Como é que é o chamado O gordinho fogueteiro Gosta de soltar um foguete E de seguida Ele toca um misto E o pior é o seguinte Ele larga Passa por cima do Japão Vai cair no mar Mas passando por cima do Japão Os japoneses ficam Em altas Com aquelas manobras Que ele faz Coisa de baixinho Baixinho invocado Baixinho bem invocado Bem Doutor Joacir Vamos mudar um pouquinho De assunto Só fazer uma observação Em relação ao baixinho Fogueteiro invocado Foi um negócio bizarro Que ele fez No aniversário da morte Do pai Ele decretou Que ninguém poderia Dar demonstrações De felicidade Nem o cachorro Nem sorrir Nada 11 dias Nem sorriso Nada Que maravilha Olha nossa Bom Deixa pra lá Doutor Joacir O meu chino vai estar assim Daqui uns dias o Chile vai estar assim Só o Chile Se nós não cuidar Doutor Joacir Houve um recrudescimento Da Omicron E alguns governos Estão estudando medidas Mais severas Para conter Esta onda toda E nós sabemos Que isso de certa maneira Houve esse recrudescimento Em função De uma certa Deliberalidade Ou liberalidade Das pessoas E em função Sobretudo do Natal E do Ano Novo O senhor acredita Que algumas Tem essa percepção Que algumas Alguns governos Possam Decretar medidas Mais rígidas Como aconteceu No ano passado Não Eu acredito Que vão tomar Medida Mais rígida Porque nós podemos ver Até a nível Aqui de Rio Grande do Sul De Porto Alegre Das praias Aqui Gaúchas Que realmente Está aumentando Assim De uma maneira Muito Intensa Essa Disseminação Esse contágio Com Com a Coronavírus Através De cepas Diferentes Eu acho Que realmente Tem que Endurecer Esse problema Do protocolo Porque não Estão levando A coisa séria Tem que Endurecer Procurar Fazer com que As pessoas Utilizem As máscaras Utilizem Essa distância Regulamentar Higienização Tudo E procurar Fazer uma coisa Fundamental Procurar fazer Com que não Haja Aglomeração Porque Nessas aglomerações É que Ficou Caracterizado Por exemplo Essa Disseminação Né Esse Espraiamento Como se diz Da própria Doença Então Isso é Muito importante Que se leve Em consideração Sob pena De que Cada vez Isso aí Se dificulte Mais De erradicar Esse problema Uma coisa Que tem Que ser Levado Em consideração É que As pessoas Acham Realmente Que Alguns Dizem o seguinte Olha Essa Omicron Já é O último É a última Sepa Da Covid Porque a Covid 19 Quando ela Apareceu Apareceu Como Alfa Beta Gama Delta Ela foi Indo E diz Que agora Ela está Mais Tranquila Está calma E isso Seria uma Característica Do Do fim Da Covid Mas não é Bem assim A gente tem Que levar A coisa Série E Obedecer Assim Radicalmente Esse Problema De que A OMS A Organização Mundial Saúde A OVISA Preconiza Para que Nós possamos Daqui um pouco A gente Ter algo Melhor E pensar O seguinte Por exemplo Que Réveillons Que Carnavais E se Não vão Acabar Se A gente Não puder Participar Ativamente De carnaval Vão ter Novos Carnavais Agora O mal Maior É esse Que está Ceifando Muitas vidas E nós Temos que Levar a sério E saber Que a vacina É fundamental E uma coisa Que eu observei Que o Joe Biden O presidente dos Estados Unidos Disse o seguinte Eu estive Visitando Hospitais E vi Que aquelas Pessoas Que morreram Realmente Não tinham Sido vacinadas Vem vocês aí Vem que isso é uma coisa Muito importante Ele disse assim Olha De cada Dez pessoas Que morreram Com covid Eu fui a fundo Lá Com Antony Falce Que é o homem De confiança Dele Dentro do setor De saúde Americano E de cada Dez que morreram Oito Não tinham Se vacinado Então Vou ter Que fazer O que Vou estimular Vou presentear As pessoas Para fazer A sua vacina Eu acho Uma aberração Estados Unidos Que é o país Onde tem Os intelectuais Tem o dinheiro Tem tudo Na mão Cometer Um agarfe Dessa natureza É No caso Dos Estados Unidos O Biden Inclusive Está dando Dinheiro Para o pessoal Se vacinar Está dando 100 dólares Para o pessoal Se vacinar E está Um contingente Bem significativo Tem um contingente Bem significativo Que não quer saber Da vacina E o Biden Também havia Estabelecido Que as empresas Deveriam Exigir O certificado De vacina Dos funcionários A Suprema Corte Derrubou A decisão Do Biden Diz que ele Não poderia Fazer isso Então Realmente Nos Estados Unidos O problema Lá está Nessa situação Agora Aqui Olha só A coisa Engrossou o caldo Nas últimas 24 horas Mais de 100 mil Casos 112 mil 286 Casos de Covid E 251 Mortes Decorrências Da doença Nas últimas 24 horas De acordo Com dados Do Conselho Nacional Do Secretário de Saúde Com isso O país Mais do que Dobra o número De mortes Em relação Ao dia anterior Quando foram Registradas 174 mortes Então Preocupante Olha aqui Vou falar um pouquinho Ainda sobre Medicina O Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul Neste Janeiro Branco O núcleo De psiquiatria Viu Doutor O núcleo De psiquiatria Do sindicato Médico Reforça A necessidade De atenção São a assistência Psiquiátrica Hospitalar E ambulatorial E valorização A vida Medidas como A estrutura física Adequada Insumos Oferta de medicamentos Disponibilidade E valorização Dos médicos Psiquiatras No CAPS Com remuneração Digna E vínculo De trabalho Qualificado São imprescindíveis Segundo o Sindicato Médico Do Rio Grande do Sul Defender os médicos É defender A saúde Da população Bom Vamos falar um pouquinho sobre o Pet Home O Pet Home Centro Estético Que tem vacinas Chipagem Para você não perder O seu cãozinho E tal Para poder localizá-lo Se ele sair Consulta pediátrica Consulta de rotina Os telefones Lá do Centro Estético O Pet Home É no 3557 7644 Tem o WhatsApp 981 380644 Fica ali na rua Araponga 462 Na Chácara das Pedras Bem pertinho aqui Da TV No bairro Chácara das Pedras Na capital Não esqueça então O Pet Home De tudo O que você precisa Para o seu O seu pet De estimação O Centro de Integração Empresa-Escola Do Rio Grande do Sul Ele está se adaptando Aí aos novos momentos Que a economia Está passando Com essa mudança Nas relações De trabalho Novas exigências E tal A questão da pandemia Trabalho Em casa Enfim Todas as mudanças Que estão Vindo aí A partir da pandemia Na relação Trabalhista O CIE está de olho E por isso Ele investe Em um jovem talento E isso é impulsionar O crescimento Do seu negócio Conheça O programa De aprendizagem E estágios Do Centro de Integração Empresa-Escola Do Rio Grande do Sul Que é um hoje Desse gênero Um dos mais destacados No país Acompanhe aí Acompanhe aí Muito bem São 19 horas e 50 minutos 10 para as 8 A temperatura permanece Em 34 graus centígrados Mas a previsão Para amanhã Que vamos ter depois Pelo menos depois Do meio dia Previsão feita agora No final da tarde Anunciada na rádio Guaíba É de que Nós teremos chuvas Amanhã E também no domingo E a temperatura Vai arrefecer A partir daí Semana que vem Não teremos Temperaturas Já está fechando o tempo A hora que eu vinha Vindo para cá Já estava bem nublado É verdade João Andir Tu tem mais algum destaque aí? Não Da tua área A questão do orçamento Que a gente vê Que o ministro Paulo Guedes Perdeu o campo Perdeu o espaço E passou Para o âmbito Da Casa Civil Ciro Nogueira Que é político Que é do centrão Que domina tudo Vai dominar O orçamento também Estamos vivendo um ano político E o jogo é político E tem uma eleição pela frente O presidente Que era sua reeleição Todos esses aspectos aí Estão contemplados E para mim O controle do caixa Como tem o Ministério da Economia E possivelmente Reduzir o déficit E quem sabe Chegar no déficit zero E essas situações Quando elas são colocadas Nas mãos de políticos Elas nos distanciam Cada vez mais Desse mundo ideal De um país Equilibrado Do ponto de vista financeiro Questão das emendas parlamentares Orçamento secreto O mundo político Quando entra na área financeira É um estrago E o estrago maior É esse fundo eleitoral Esse fundo eleitoral Que é o estrago maior Até a propósito O partido novo Entrou com uma ação No Supremo O ministro André Mendoza Que recém Foi empossado Ele que está De posse Desse tema Está pedindo explicações Para o presidente Bolsonaro Presidente da Câmara Presidente do Senado E tal Mas isso aí Não vai ter muita explicação Não Os caras já aprovaram E vai Vai ser tocado em frente Sem dúvida Mas sabe Que eu estava prestando atenção Eu sou da área médica Mas gosto também da economia Esse problema Criado agora Eu acho que foi inteligente Porque se é só o Paulo Guedes Os caras vêm e diz Olha eu estou prestando dinheiro Para isso Para aquilo Não sei o que Para dar enchente E agora E tal Estou precisando Uma ponte E tal Então ele ficava Muito preçado E com esse problema Do Ciro Nogueira Que é do Que é por exemplo Do Cetrão Ele divide Ele disse Olha eu até daria Mas o Ciro Não quer Então isso aí Que tira um pouco Assim aquele compromisso dele Eu acho que foi nesse sentido Que fizeram isso Porque é muito Muitas pessoas a pedir E isso e aquilo Então Olha eu queria Mas ele não pode E tal Não quer Eu acho Muito importante Mas doutora O que eu acho importante Silvio que é economista Assim A área financeira Ela Ela Todos os dias Ela é um exercício De Uma relação de causa e efeito Então O ministro Paulo Guedes Ele é conhecido como Duro Do ponto de vista Da liberação de recursos Justamente porque ele sabe Onde quer chegar Aliás Ele sabe Onde o país Precisa chegar E eu vou lhe dizer o seguinte Eu por princípio Não acredito Em o político do Centrão Tá Os interesses O Centrão É um Estado Dentro do Estado É o interesse De uma corporação Corporação Quase uma facção É Então Mas Foi o que o Silvio falou Tu disseste também Júlio Bom É o jogo Que tem que ser jogado A regra do jogo De 2022 E talvez aqui Estejam os problemas Que a gente vai ter Na economia em 2022 Ano eleitoral A economia começa A dar demonstrações De superar dificuldades Mas ainda não A gente sabe que no Brasil Ano eleitoral É o presidente da república Deputados federais Senadores Deputados estaduais Governadores Eu até penso o seguinte O Ciro Nogueira Pode dizer Olha O que acontece é o seguinte Se eu der esse dinheiro Pense o Estado X O Estado Y Vai furar o teto Financeiro E tal Mas você segura um pouco Eu acho que nesse sentido É que contrabalança um pouco Doutor Tomara que o senhor esteja certo Não Eu penso Mas eu acho assim A verdade O Paulo Guedes É um excepcional técnico Economista Eu vou dar o exemplo Do Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Que tinha secretários da fazenda Muitas vezes políticos Nesse momento tem um secretário Perfil técnico Que está fazendo um trabalho excepcional Daqui a pouco tira Desse secretário Para colocar nas mãos De um político Por algum interesse específico Talvez as coisas Não ajam tão bem E além de tudo Temos vários gastos Extraordinários Agora Em função Dessa chuvarada toda Isso Isso aqui Está Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais Bahia Por razão de diferença Até Belém do Pará Enchente Aqui a seca E a estiagem Lá é muita chuva E aqui Essa seca danada Essa estiagem São sempre tantos municípios Em estado de emergência Nossa safra prejudicada Já há certo prejuízo acentuado No nosso setor Do agronegócio A previsão Até este momento É de 20 bilhões de prejuízo Em razão da seca Pode aumentar E nós tivemos Fechou o ano 21 agora Os dados Do valor gerado Pelo setor Pela área Da agricultura Um trilhão e cento Mais de um trilhão e cem Bilhões Foi o resultado 10% acima Do que foi no ano anterior Ou seja Foi um resultado excepcional Em 2021 2022 Infelizmente A perspectiva Já se perdeu As safras de milho Em 2022 Seria caótica Existe a possibilidade Embaixando o dólar Dos combustíveis Também Que são um balizador Importante da inflação Reduzirem Não vamos esquecer Agora tu imagina o seguinte Sem querer entrar na política Mas nós vamos Não é candidato Não é pré-candidato É candidato Provado Confirmado Devolvido o dinheiro Devolvido o dinheiro Os tribunais E agora Nós temos um cara Que pode ser Presidente da república Novo Pois é Me faz lembrar Depois de idolatrado Me faz lembrar A relacença Quando a partir dali Se trocou o teocentrismo Para o antropocentrismo Ou seja Deus não estava mais acima Mas quem estava acima De tudo eram os homens E a partir dali Com o fascismo italiano Se passou a idolatrar E a cultuar criminosos E sem vergonha Esse país está fazendo Exatamente isso Com o Lula Idolatrando Cultuando Um ladrão Sem vergonha Que só fez mal Para esse país Eu não sei como é Que tem gente Que não tem biólogos Mas eu vou te dizer Desculpa Eu não quero te interromper Mas eu vou te dizer Virou Uma paixão Eu estive recentemente Nos últimos seis meses Eu fui a dois Dois enterros De pessoas relativamente jovens Aí 40 anos Pessoas com formação Com educação E as duas situações Me chamaram muito a atenção Nunca tinha visto isso Nos dois casos Pessoas que não tinham Vinculação partidária De serem filiados Mas quase Enterrados Com a bandeira do PT Bandeira do PT Sobre o cachorro Entendeu? Isso tem um lado Que na minha avaliação Doutor até Um lado preocupante Tem doença Por quê? Porque existe um fanatismo É um fanatismo Não, sabe o que é isso? Isso que me preocupa O seguinte Quer dizer Nós temos um homem desse Na esquerda Entendeu? E o povo todo Que segue ele Não é um contingente Pequeno, não Eu não sei se é verdade ou mentira Mas isso que a gente escuta Todo dia Na televisão No rádio No jornal Que ele está com Um número altíssimo De pessoas Que estão do lado dele Muito maior Quase o dobro Do Bolsonaro Tomara que seja mentira Que isso seja coisa Por exemplo De jornalista De gente apaixonado Que ficaram escanteado E agora então Começa a largar Essa peste Essa fake news Mas eu me preocupo Se um homem desse Volta novamente A ser nosso presidente E eles têm um contingente Muito grande Como diz o Valdir Eles são apaixonados Eles são cegos Eles não veem essas coisas Eles acham que é mentira Isso é uma coisa Muito triste Para nós brasileiros E uma coisa Que eu queria dizer também Que me colheu de surpresa E foi o Capitólio Que eu conhecia Era o Capitólio lá Dos americanos lá De Washington E agora Que o Trump mandou invadir Nosso país Como é grande De dimensões continentais Saber que existe Um município Também Capitólio E que aconteceu Essa infelicidade Que morreram Aquelas pessoas Quando estavam em turismo Então Mas O que me preocupa E se realmente For verdade O Brasil Voltar novamente Na mão de um homem Desse O que nós vamos ter Nós vamos ter O que? Uma Cuba Uma Venezuela Será que o povo Está feliz com isso? Entendeu? Com o povo Quando se insurge Como lá em Cuba Contra o regime O que aconteceu? Amordaçaram Amordaçaram com o que? Com arma Com isso Com o que? Na Venezuela Vocês viram também Quando o povo Se insurgiu Contra as autoridades O que que fizeram? Botaram o tanque Na rua E mataram gente Então nós vamos querer O regime Desde o nosso país Vocês tem que pensar Muito bem nisso Esse debate aqui Seria interessante O grupo Prerrogativas É uma entidade De advogados Mas estou Meio esquerdinha assim Eles desafiaram O Moro Para um debate O Moro disse Não Eu faço um debate Se for com o Lula Esse debate Seria bacana Esse seria bacana O Moro com o Lula Debatendo Ele já está dizendo O que que ele vai Desmascar Mas o Lula Acho que ele tem medo Porque o Lula Esse dia foi Foi na Praia da Boa Viagem Lá no Recife Ele queria falar E disse Não, aqui é a minha cidade Aqui é o meu povo Meu estado Eu sou pernambucano E o povo só gritava Ladrão, ladrão, ladrão E não pode nem abrir Mas o líder das pesquisas Que vai ganhar no primeiro turno E agora tu olha na pesquisa Lula Quarenta e pouco Cinquenta e pouco Bolsonaro Vinte e pouco De boa Então estamos ralados Que loucura Olha aqui Vou falar um pouquinho De uma casa gastronômica Maravilhosa Que faz história Aqui no Rio Grande do Sul Que é o Chihuahua Tradição que perdura Assim como o movimento Das ondas do mar O Chihuahua lá Tem cada prato Casquinha de siri Moqueca de peixe Cabarão adorê Bacalhau as natas Jurandir É uma infinidade É uma diversidade Extraordinada De pratos De frutos do mar Eu realmente Eu também aprecio Bacalhau a portuguesa Bacalhau a portuguesa Olha só aquele bacalhau A portuguesa Vai aparecer muito mais coisa Isso Vegetariano Estou vegetariano Ou Valdeiro? Não Longe disso Está longe disso Muito longe Olha camarão A baiana Olha só Pois fica ali O Chihuahua Fica agora na Teixeira Mendes Faz tempo 12, 16 Mas eu sempre lembro Do Chihuahua lá Da Getúlio Vargas Quando comecei A frequentar o Chihuahua E ainda Eu frequento agora Lá na Teixeira Mendes 12, 16 No Chacara das Pedras Que não fica tão perto Daqui não Não é Jurandir? Também fica lá No Chacara das Pedras Que é privilegiado No Chacara das Pedras Com essas duas Instituições Da arte culinária Do Rio Grande do Sul O tele-entrega lá Do Chihuahua É 31056767 Fale com a Cíntia A garota muito simpática Lá que gerencia O Chihuahua E você vai ser Muito bem atendido Além desses pratos Maravilhosos aí Que o restaurante Oferece para o seu público Aliás sempre está cheio O Chihuahua E é bom você reservar antes Daqui a pouco vai com o grupo A família e tal Reserva antes Para não ter problema De ficar lá Esperando E acabaram sendo atendidos Acabaram Quatro queijos Quer dizer Coisas, pratos deliciosas Deliciosas Para Sobretudo você Que como eu gosto Muito de frutos do mar O Chihuahua É incomparável É inigualável Nesse quesito De frutos do mar Está maravilhoso Porque eu sei que De vez em quando Dá uma escapadinha Aliás Não tem como não ir Nosso chefe Teve essa semana lá Fiquei sabendo O chefe O chefe É contador Quando ele vai fazer A conferência Ele vai lá conferir Vai de perto conferir Não é bobo Se está mantendo o padrão Eu quero provar o prato Para ver se está mantendo o padrão Estou fazendo propaganda falsa Na verdade O Chihuahua realmente É inigualável Olha o salmão ali Que coisa de novo Salmão na manteiga Que maravilha Olha só Salada gourmet Tudo isso No Chihuahua João Careca A tradição que já vem Há muitos anos Só tem quantos anos Tem aí Tem uns 30 anos É por aí Mais Mais Década de 70 Lá na Getúlio Vargas Mais de 50 anos Até vamos apurar isso aqui Eu acho que não tem Aqui no comercial Não tem Mas ele Ele tem mais de 50 anos Vamos apurar isso Olha aqui Vamos falar um pouquinho Da Corsã A Corsã que está dando Um passo extraordinário Agora Sendo privatizada E portanto Tendo capacidade Com uma capitalização maior De fazer os investimentos Necessários O futuro do nosso planeta Depende da conservação De água E a Corsã lançou O movimento Água 360 graus Para propor Soluções ambientais Somos parte Desse meio ambiente Que precisa ser cuidado Hoje Para garantir Um amanhã melhor Saindo mais Em corsã.com.br Água 360 graus Vamos cuidar juntos Corsã Evoluir Nos define Governo do estado Do Rio Grande do Sul Novas façanhas São 18 Aliás 20 horas 8 horas e 6 minutos A temperatura também Permanece ainda Abaixou um pouquinho 33 graus e meio De qualquer maneira Uma temperatura elevada Mas alguns telespectadores Joacir Ligando aqui Olha o Joacir Estava falando de carnaval Lá Ele disse que ele era um carnavalesco Lá em Criciúma O cara é jovem O cara faz Quando você é jovem Você joga futebol Participa Era um pierrot Porque as colombinas Estavam tudo É um carnaval Favoso em Criciúma Aqui ó Um grande pierrot Sempre rodeado Das melhores e mais bonitas Colombinas da região Mais agorinha Aí estou enchendo A minha bola de baile É muita areia Para o meu caminhãozinho O cara te conhece Aqui Ele disse que Está dando toda a tua ficha E vai ter carnaval Lá em Criciúma Ou não? Acho que não Não, né? Acho que Parece que no Rio de Janeiro Está confirmado o desfile Das escolas de samba Por quê? Claro, o prefeito lá Já reservou 250 milhões Para quem? Para a Rede Globo Transmitir os desfiles Isso é uma barbaridade Aí se vê Mas com público ou sem público? Com público Com público Ali não tem problema Foi pelo menos A informação que tinha ontem Todo mundo amontoado É o Eduardo do Paes Então aí Para a Rede Globo Não tem problema Aí não é aglomeração Porque claro Vai embolsar 250 milhões Da prefeitura do Rio de Janeiro Esse país realmente Os caras não tem uma vergonha Na cara Comerção da Constituição Não, o Rio de Janeiro Mas o Rio de Janeiro É um escândalo O Rio de Janeiro A corrupção lá É uma coisa desenfreada Basta ver o seguinte Outro dia Queriam fazer Uma reunião Do Tribunal de Contas Do Estado Dos sete Integrantes do Tribunal Cinco estavam presos Tribunal de Contas Não deu coro Não deu coro Bom, os ex-governadores Tudo na cadeia Pesão Sérgio Cabral Tem deputado do Congresso Que o cara está na prisão O cara vai para o Congresso Isso só no Brasil acontece O cara de noite O cara vai à sessão O cara vai para o presídio E aí estão querendo eleger Um ex-presidiário Super condenado O maior ladrão Da história Entra no Google O maior ladrão Da história Do mundo É o Luiz Inácio Pelo amor de Deus Mas vamos ver aí O VT da companhia Rio Grande do Saneamento A Corsã Que certamente vai dar Um grande salto Agora qualitativo E quantitativo Expandindo seus serviços De água E de saneamento básico Para a população Do nosso estado Do Rio Grande do Sul Vamos acompanhar Sabia Que o saneamento básico É muito importante É muito importante Para a saúde Para a saúde Para a educação Para a renda Para o meio ambiente Para uma vida melhor A gente sabe Por isso destacamos A importância Da universalização A Corsã Agora e tal Eu acho que esse É o caminho Vamos falar um pouquinho De esponqueado Esponqueado Jardim A Chevrolet Esponqueado Jardim É conhecida como A revenda Que não perde negócio Imagina São oito lojas Aqui no estado Duas em Porto Alegre Cachoeira do Sul Cachias do Sul Bento Gonçalves Ijuí Passo Fundo E Erechim A Chevrolet Esponqueado Jardim Valoriza o seu usado Na troca E sempre tem As melhores condições Para você comprar O seu carro zero Ou o seu Semi novo Importante lá na Esponqueado Jardim Bom O Tribunal Superior Eleitoral Jorandino Eu quero começar contigo Para uma análise sobre isso Está garantindo Olha só Parece que a Constituição Não existe O Tribunal Superior Eleitoral Está garantindo Que haverá liberdade De opinião Neste ano Da Paris Liberdade de opinião Este ano E que punição Serão feitas As notícias falsas Que circularem Nas redes sociais É uma coisa Eu fico Eu fico elogiado De ver essas coisas Aliás o Tribunal Superior Eleitoral Tem algumas mídias Uma propaganda Que para mim Desculpa É uma mídia canalha É uma coisa Completamente partidária E ideológica Que não deveria Acontecer com Supremo Com esse Tribunal Superior Eleitoral De qualquer maneira Ele garantindo Que vai haver liberdade de opinião E quem garante É a Constituição Garantindo Que vai fazer punição As notícias falsas Eu digo Quem é que vai julgar O que é fake news E o que não é juradilha Esse ano Vai ser Promete Mas a Constituição Esteve na cadeia Esteve na cadeia Agora está em prisão domiciliar Então O que é que está sendo violado A Constituição brasileira Por quem Por quem Por quem Por quem deferia Defendê-la O Supremo Tribunal Federal Agora nesse aspecto Agora o Gilmar Mendes O Cajuru também fala O Cajuru também é um falastrão Também Mas na verdade é o seguinte A gente pensa em democracia Ele tem uma experiência Também nessa área A democracia também Ela tem que conviver Com esses contrários Por isso que é uma democracia Existem mecanismos legais O camarada Por exemplo Fez uma injúria Uma difamação Tem a questão do código civil Código penal Agora O cara prender Sem processo Sem denúncia Aí é complicado Quer dizer Aí tu mostra que realmente Como disse o Carlos De Candiota E reafirma sempre aqui Nós temos no Brasil Um simulacro de democracia Que daqui a pouco Nem é mais simulacro É um totalitarismo É uma ditadura E esse ministro Gilmar Mendes Ele tem um histórico Tenebroso Uma das coisas Mais violentas Assim Que depõem contra A conduta dele O fato de ele ter sido Padrinho de casamento Da filha Daquele empresário Jacob Arata Empresário da área Do transporte do Rio de Janeiro Foi padrinho de casamento Da filha Aí cai o processo Do Jacob Arata Na mão dele Ele não se sente impedido Não se sente impedido Ele simplesmente julga Dá o parecer dele E vai frente Agora Jura Deixa eu te dizer uma coisa Eu acho Eu converso com muita gente Eu não sou especialista Em política Eu sou um eleitor Simples eleitor Mas eu acho que existe Uma decepção Das pessoas Porque Havia uma expectativa Que com a eleição Do Bolsonaro Parece que ela Trazia consigo Um apoio De moralidade Das forças armadas E isso não aconteceu E eu vou lhe dizer o seguinte Não vai acontecer Eu acho que o Bolsonaro Está sozinho Nesse negócio É um conjunto De generais Que ele tem ali No governo E tal Que se posicionam Talvez de uma forma Mais radical Mas do ponto de vista Prático Eu coloco em termos Expectativa Da população Dos eleitores As pessoas que votaram No Bolsonaro Se imaginou Que se houvesse Alguma situação Como a que tem se repetido Quase que diariamente As forças armadas Então Iriam se posicionar No sentido de colocar A casa em ordem Eu ouço as pessoas falarem Isso é uma decepção Porque parece que Era uma venda casada Uma compra casada Compra o Bolsonaro Vem junto As forças armadas Mas na verdade O que aconteceu Complementa depois Por favor O que aconteceu Na minha visão É que Esses 30 anos Quase do PT Nos governos Se eu contar Toda a história Do PT Desde 80 para cá Quase 40 anos O PT instrumentalizou Tudo Todas as instituições Imprensa Judiciário Sindicatos Empresários Entidades ligadas Ao meio empresarial Ao meio rural Estão todas Instrumentalizadas E as forças armadas Também Tem generais lá Que são Rezam pela cartilha Do partido Então esse é o grande problema Houve um racha Nas forças armadas Eu como Filho de militar E sempre adotei Muita minha estratégia Disciplina militar Os militares São muito disciplinados Então na verdade Quando há um racha Isso o militar Se recolhe Então está faltando Esta unidade Porque os generais Hoje Nas forças armadas Estão divididos São partidários também Ideológicos Pois é Mas os militares Primeiro assim Os nossos militares Que estão aí hoje Generais Coronéis E tal Eles Viveram O estigma Da ditadura Que foi feito Por aqueles Que Constituíram a ditadura E que são Estigmatizados Hoje Pela população brasileira Então Não querem Tomar uma atitude Semelhante àquela Na medida Na medida Em que se espera Por exemplo Que os militares Vêm para a rua Tal Fazer Uma ação De força É muito relativo Porque Nós temos Limites Constitucionais Para a ação Dos militares O que Muitos esperavam É que os militares De repente Botassem os tanques Na rua E ameaçassem Fechar congresso Fechar Supremo Supremo E tal Aí nós já estamos Dentro de uma situação Conflituosa Aí nós já estamos Com o setor militar Talvez até Extrapolando As suas Atribuições Então É uma questão Muito perigosa É uma questão Muito melindrosa O Bolsonaro Confiou E ele O que a gente percebe Na intenção dele Era isso Ele queria que os militares Viessem para a rua De repente E movimentar os tanques Ele chegou a fazer isso Um dia Em Brasília Uma movimentação lá O interesse dele Pela vontade dele Era isso aqui Os militares Vêm para a rua Como é que é Supremo Vocês vão Dar um jeito Ou não vão Mas isso aí Tem um custo Muito grande Político Social Para a democracia E outras coisas mais Na verdade Concordo com o Jardim Na verdade A constituição Ela estabelece limites Mas ela estabelece limites Para todos os setores Todos os segmentos Todos os poderes Então eu concordo contigo Que se os militares De repente tomarem Uma posição Fora das quatro linhas Como o Bolsonaro Tem falado agora Ele está jogando Dentro das quatro linhas Mas tem gente Jogando fora das quatro linhas E tem muita gente Que já jogou Fora das quatro linhas Indo contra A determinação constitucional Por exemplo Supremo Tribunal Federal Eles já ultrapassaram Limites constitucionais Se o Exército As Forças Armadas Tomarem qualquer atitude Qual é a moral Bom, o Supremo Não tem moral nenhuma Mesmo Qual é a moral Que tem o Supremo De contestar isso E dizer que o Exército Eles ultrapassaram As linhas constitucionais Então na verdade Eu concordo com o Jardim Realmente a situação É muito delicada Do ponto de vista Legal, logístico Político E o Bolsonaro Está nessa coisa toda Mas eu assim A minha impressão A minha percepção É que a coisa Tem um certo limite E que esse ano Até junho As coisas Deverão ficar muito claras Para mim Alguma coisa forte Vai acontecer Porque não vai se sustentar A coisa como está Por exemplo Não sei se é fake news A Isto é hoje Fez uma capa Com o Bolsonaro Que ele tem que ser desintegrado Quer dizer Imagina Se se faz isso Com relação A um cara de esquerda Ou a um membro de Supremo Vai preso Um camarada Um jornalista Da Folha de São Paulo Pediu a morte do presidente Está lá Escrevendo Quer dizer Então isto aí Já é uma coisa Acima Dos limites constitucionais E sobretudo Quanto a figura Do presidente da república Que tem que ser um pouco Mais respeitado Agora o doutor Joás Desculpa Não pode Pode ir O doutor Joás se trouxe Até que eu Meio que mudar de assunto Então antes de tu mudar Só um pitaco ainda Dentro desse assunto O Silvio coloca Quer dizer As nossas instituições Realmente estão balançando Silvio É verdade Estão balançando Porque nós temos Esse centrão Que se adonou do poder O centrão É o poder Junto com o judiciário O judiciário Faz leis Quem mesmo não manda É o presidente O presidente não manda nada E então nós estamos Reféns desses dois setores O judiciário Quem teve Quem por dever constitucional Cabe Investigar As ações do judiciário Esses desmandos Que estão sendo feitos É o senado O senado não faz nada O senado não faz nada No Supremo Vão investigá-los também E vão Condená-los E eles vão presos Então Há sim Um acordo tácito Tu não mexe comigo Eu não mexo contigo E São os donos do poder É centrão E judiciário Que domina o país hoje É Concordo inteiramente Mas eu ia dizer o seguinte O doutor Joacir Trouxe a questão Daquelas manifestações Que aconteceram em Cuba Parece que a população de Cuba Se sentiu naquele momento Respaldada Pra poder mudar O governo Consequentemente A situação Do país E agora Serão julgados Os manifestantes São jovens Porque o que a polícia cubana fez Provavelmente o Jurandir saiba mais Ele possa até nos informar melhor Mas eles Havia manifestação Eles foram pegando alguns Aleatoriamente Assim Que eles conseguiram pegar E as penas Podem chegar a 30 anos Por terem participado Da manifestação Então é um negócio assim Seria inimaginável Num país como o nosso A gente pensar nisso Mas a gente achou Que na Venezuela Não ia acontecer E aconteceu Aqui perto Na Argentina A gente achou Que uma série de coisas Que estão acontecendo Também não aconteceriam Revogar Revogar Por exemplo A privatização De empresas Que foram Privatizadas No governo Macri Agora Esse novo governo Isso é um absurdo A presidente do PT Eu esqueço Eu esqueço o nome dela Glaze Hoffman Glaze Hoffman Já disse que o seguinte Se o PT ganhar a eleição Vai revogar A reforma trabalhista Está pregando aí Censura total Nas redes sociais Quer dizer Essa é a democracia Que ele prega Mas aí tu vê Que esses ventos Pô agora O que vai acontecer Com o Chile Que é o expoente máximo Sucesso Na América do Sul Vinha sendo Pô se pegar o histórico Desse presidente Lenin Aí é um negócio absurdo Então Pô não Não sei E vou dizer o seguinte Eu Um mês atrás Se me perguntasse Eu cravava Que não tinha a menor chance Do Partido dos Trabalhadores Ganhar a eleição E do Lula Eleição federal Eu já começo a ficar em dúvida É, mas na verdade Muito foi que Nils Ayers Eu lembro sempre Que o nosso chefe José Silva Sempre diz aqui Quando se trata Essas questões aí De extra limites Está aqui e dali Que o Supremo Como diz o José Silva Sempre tem limites Todos os poderes Têm seus limites O executivo O legislativo O judiciário Também tem o seu limite Agora Quem está extravasando Esses poderes É exatamente o judiciário E portanto É que eu me lembro Que no semestre Passado É que se empregava muito Teve um momento No programa É que se empregava Abertamente aqui Que o exército Que as forças armadas Tinha que ter Uma movimentação E realmente Esse era o sentimento Da população Agora Por essas razões Que nós já inclusive Passamos por aqui Da questão Das forças armadas Estarem também Sendo tocadas Contaminadas Pela esquerda Realmente Isso se tornou Uma coisa meio que Aleatória Meio que difícil De acontecer Mas eu acho A minha percepção É que nós estamos Próximos disso Agora essas pesquisas Em primeiro lugar Essas pesquisas Estão sendo publicadas Por jornais Que estão Claramente Vinculados Com a esquerda Sim E se As pesquisas Fossem válidas A Luciana Genro Era pela Quarta vez Prefeita de Porto Alegre Porque toda Pesquisa Quando larga As pesquisas Aqui em Porto Alegre A Luciana Genro Está ponteando Sempre é a preferida Eleitorada E Bolsonaro Perdia para todos No segundo turno Lembra? Que Bolsonaro Jamais seria presidente E perdia para todos No segundo turno Enfim Vamos acreditar Que realmente Esses fake news Patrocinados Por instituições sérias Inclusive Que se dizem sérias Sejam realmente fake news E que na verdade Deixa eu só Só para O doutor quer falar Mas assim Vamos entender Que existe um Conjunto de forças Que não são Talvez nem forças locais Vocês não acham A China Vinha tomando conta Do Brasil Numa série de questões O governo Bolsonaro Meio que começou A enquadrar isso E os dois maiores Produtores De alimentos No mundo São o Brasil E os Estados Unidos O Biden Se achava Que ele seria Muito mais alinhado Com a Com a China Do que era o Trump Mas ele continuou Pelo menos Do ponto de vista público Com esse mate Lá com os chineses Bom Os chineses Têm que alimentar A sua população Qual é o país Mais vulnerável Do ponto de vista De se alinhar Comercialmente Com a China É o Brasil Então A vitória Do partido Do partido de esquerda Aqui Pode acelerar Muito Esse processo Quase de dominação Ação chinesa Sobre a questão Dos alimentos Do Brasil Eles fizeram Uma reunião Sobre democracia Reunião Do PT PSB Sobre democracia PSOL Não Sobre democracia Partidos De democracia E com o partido Comunista chinês É Sobre democracia Essa democracia Que eles pregam Aqui está a capa Aqui a capa Da isto é Isto é A praga Bolsonaro Precisa ser Extirpada Do Brasil Isso pode Eu não posso Criticar ninguém Não posso criticar O Supremo Isso aí Aí é Ato Antidemocrático E o que é isto Quer dizer Contra o presidente Da república Que foi eleito Legitimamente Que tem apoio popular Sim E que é candidato E é talvez Favorito A eleição desse ano É por isso Que o sistema Reage Mas eu quero Falar um pouquinho Sobre o Di Paolo Nós estamos Unicamente Para o final do programa Lembrando que O melhor da culinária Típica da Serra Gaúcha Você encontra No Di Paolo Comida saborosa Com essência Artesanal Preparados com amor Temperos frescos E seguindo as receitas Da nona Nossos pratos São saborosos E uma volta Às origens Toque caseiro Para recriar experiências Ao redor da mesa Farta Prove A sequência De Galeta Ao Primo Canto Em Porto Alegre Claro no Boulevard Laçador Vamos ver o nosso artista Paulo Jeremi Aí Homem que está sendo disputado Segundo o nosso José Silvas Aqui até por Hollywood Está Um desempenho espetacular Vamos lá O Paulo Jeremi No comando Tem coisas que a gente Nunca esquece A nossa origem É uma delas E os rituais familiares Nos conectam Com o nosso lado Mais verdadeiro Se você fechar os olhos Consegue lembrar Desses momentos passados? Cozinhar É um ato de amor Na casa da nona Era assim O cuidado Na escolha Dos ingredientes O capricho No preparo O tempero Caseiro Cada receita Carregavam a história Da comida típica Da Serra Gaúcha Tradição Transmitida De geração Em geração Uma refeição Feita com Tanto carinho Que deixou Muitas memórias Alimento Para o corpo Mas também Para a alma Virou uma lembrança Que ficou Para sempre No Tibaolo Respeitamos Todos os processos De qualidade E técnicas Mas não Abrimos mão De uma coisa O sabor Artesanal Da casa da nona Oferecemos comida Autêntica Para recriar Experiências No Tibaolo Nós queremos Que você Se sinta em casa É como voltar Para aquele almoço De família Com mesa farta É como voltar As suas origens De Paolo Coutina De La Serra Gaúcha Joacir Casa Grande Paulo Engata Uma quinta Jair Bom Eu queria dizer O que já que se falou Aqui em forças armadas E exército No meu entendimento Ninguém respeita Melhor A constituição Do que as forças armadas E eles observam Muito Essas cláusulas Petra e tudo Mas vocês Estejam Vigilantes Porque no momento Que começar A haver Certos desmandos Eles vão Entrar Eu pedo É Eu acho que tem limites Também as forças armadas Claro que Como ele é O poder máximo Quer dizer Quando ele entrar em ação Deu Então acho que Realmente tem que ter Muita moderação E as forças armadas No Brasil Concordam contigo Elas são respeitáveis Aliás Se fizer uma pesquisa Que já se fez E as forças armadas Continuam tendo A preferência Da população Em termos de credibilidade É mas não esqueça O seguinte Que para as forças armadas Entrar tem que ser Um golpe de estado É isso aí E um golpe de estado É uma coisa muito problemática Inclusive para o país Inclusive em termos internacionais Porque o país O país tem um relacionamento Com instituições internacionais Com investidores internacionais Que vem para cá Isso aí é uma ruptura É uma ruptura E olha Sinceramente Eu não acredito Não acredito Que as forças armadas Vão ter Esta Determinação Assim De se unir A ponto de dar um golpe Perfeito O recado final Um abraço Um abraço a todos Um bom final de semana Uma sexta-feira maravilhosa Vai ficar em Porto Alegre Não, estou indo para Caxias Amanhã cedo Tem programa de rádio Lá às 10 da manhã Na Rádio Caxias Pensei que era só eu Em Santa Catarina Comunicador também Lá na Guaíba Aqui lá em Caxias Em Santa Catarina É a Santa Catarina também A gente fala O pessoal escuta na Itália Porque lá Exato Os três gigantes É um gigante Vou confirmar No final do programa Os gigantes mesmo Jornil, obrigado Joachim, obrigado Obrigado, Valdir Também a você Telespectador Um grande abraço Muito obrigado Pela audiência E a fidelidade Aqui com a nossa atividade 29 anos no ar Marchando para Três décadas De sucesso Sobrando o comando Do nosso querido amigo Jornalista E grande jornalista José Silva Bom final de semana Semana que vem Segunda-feira Um novo encontro Com vocês Até lá Transcrição e Legendas